Música Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer E para isso vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras O site brasilqueopovoquer.org.br Será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet Isso mesmo, você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país Como educação, saúde, segurança e futuro Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão Tudo de maneira livre e aberta Além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades Depois, o resultado final desse processo de participação Será a base para a construção de um novo programa para o Brasil Pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós O povo brasileiro Tudo de maneira livre e aberta Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet Juntos vamos construir um programa Para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente E também A CIDADE NO BRASILEI Hayır Tchau, tchau.